5, 4, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 1. Nós não precisamos de corpos. 5, 4, 3, 2, 1. Estão prontos prontos! O jogo está 3 reais, é isso mesmo? É, Lucas? Olha o Bomb King, gente. Olha o Bomb King. Peguei, peguei. 5 barras 0, hein? Está tranquilo, hein? Está tranquilinho. Toma, calma, calma. O Pimby ali. O Pimby está boladão, hein? O Pimby está boladão, mano. Vamos ajudar nossos companheiros aqui. Eu aqui, eu aqui nisso aqui, mano. Ficou conta, ó. Olha o Victor, olha o Victor. Olha o Victor, olha o Victor. Quer torno do alto, Victor. Olha o Zig Zag, olha o Zig Zag da morte. Opa, calma. Bomba, bomba. Olha a Tyra, Tyra. Eu vou tomar também, cara, Tyra. Vem com a Tyra. Calma, Tyra. Morre, Tyra. Olha o Pimby ali, ele corre morrendo. Calma, calma, então. Volta, volta, isso. O time está bom, hein? Gostei, estou gostando desse time. O Big está aqui, boladão, do meu lado aqui. Opa. O bagulho com esse. Caraca, a bomba dele eu esqueci, mano. Essa bomba dele é um saco. É um saco. Espera aí, bomba, eu já morrei, mano. Isso aí. É tudo nosso, é tudo nosso, hein? Valeu, Lucas. Completa o jogo, 3 reais. Vem com gasolina infinita. Essa merda. Eu não conheço o jogo, não. Mas, está falando que é bom, vou baixar, mano. Vou comprar aí. É engraçado, eu não gostei muito da Steam, porque... Ela demora muito a liberar os jogos, mano. Eu compro o jogo e ele demora... Tem vezes aí, 3 dias para o jogo ser liberado. Eu não gostei muito disso na Steam, não. Eu estou acostumado a comprar no Xbox e liberar na hora. Aí começa a baixar. E, cara, está indo por conta aqui. Ficou no especial contra a minha pessoa. Ela morreu. Víctor, você tem meu freguês, Víctor. Tomou, tomou. Tudo nosso. Vamos lá, carroça. Pô, a gente está com uma vantagem imensa. Opa, bomba aqui, ó. Bomba. Bomba, isso. Bomba. Ai, caramba. Ô, mano. Olha em cima. Olha o Fimby ali. Caraca, velho. Que isso? Olha o Fimby aqui. Caraca, muita gente querido, meus amigos. Vamos se esconder aqui um pouquinho. Sai, 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 sai. Ai, caramba, parezou. Filho da mãe. Vai morrer, filho da mãe. Morreu. Pensando o que, rapaz? Olha o Fimby aqui também, ó. Vai morrer, Fimby. Vai morrer, Fimby. Morreu. Tudo nosso. Vamos lá, time. Vamos lá, time. Vai se cai aqui. Esse cara está invisível, hein. Viverou o Pintinho. Viverou o Pintinho. Caraca, essa bomba do Bomb King é um saco, velho. Eu nem usei o meu teammate ainda, hein. Vamos agora, ó. Vamos lá. Ah, vamos morrer pro Victor. O especial dele é chato pra caramba. Vai morrer pro meu irmão, mano. De novo. Morreu, falei? Sangue, sangue, time, sangue, time. Isso. Tudo nosso, tudo nosso aqui, ó. Tudo nosso. Frita TM. Salve, meu brother. Belezinha. 16 barra zero, curto or vault, hein. Caraca, mano. Esse é meu recorde. 16 barra zero, curto or vault, é meu recorde. Vamos ver se a gente consegue ultrapassá-lo. Lembrando que mais tarde aí, quem tá assistindo a live, tem gameplay 11 horas. Tô testando a live com o Facecam, a primeira vez aqui. Se tiver rolando de boa, se eu ver que tá de boa, aí eu vou trazer mais tarde aí, 11 horas, um jogo de terror ao vivo aí no canal, hein. Fiquem ligados aí, cliquem no sininho. 4, 3, 2, 1. Que jogo viciante é Paladins, cara. Na moral, eu ia pegar o Victor ali de boa, cara. Olha o Bomb King aqui, ó. Calma, 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 calma. Calma, Bomb King. Larga meus amigos aí, mano. Larga meus amigos. Qual foi? Qual foi? Qual foi? Larga meus amigos. Matei. Opa. Olha o Pime aqui, ó. Pime é malandrão, hein. Ficou só o Pime ali, ó. Ficou na minha feirinha no mano. Ajuda, ajuda. Caraca, sozinho. Morri. Caraca, velho. Agora deu ruim, hein. Fui 3 contra mim, cara. Não tava mirando nenhuma lá. A pele me pegou de boa. Meus amigos acham que morreram todo mundo. Caraca, eu nem comprei Kronos, comprei nada, velho. Vou comprar Kronos aqui, não. Vamos cautelizar. Mas é Kronos também, rasgo de vida. Agora o bicho vai pegar, mano. Agora a parada é séria, hein. Agora a parada é séria. O que que você me adiciona na Steam aí? É Stargame Oficial. Tudo junto. Vamos jogar, mano. Vamos te curtir aí. Aí, cara. O Vingame é morte, Tyra. O Vingame é morte, Tyra. Caraca, Tyra. Ele me matou ainda, mano. Caraca, velho. Eu deixei ela com um pinho de vida. Eu tentei dar uma esquivada dela ali. 18 barra 2. Outro view. Depois eu vou ver se eu compro uma skin pro Torvald, cara. Ele tem uma skin da hora. Ah, eu tô com o T ali. Opa, calma aí. Calma aí, calma aí, Tyra. Pô, me paralisou. Tô do lado, mano. Opa, foi. Calma, calma. Muita calma nessa hora, mano. Caraca, velho. Sangue, 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 sangue. Vida, vida, vida. Vou dar a costinha aqui, ó. Valei. Foda a mãe. Matei também. O inimigo. Muita calma. Vida, vida, vida. Morre! Está funcionando! Está funcionando! Está funcionando! Apenas no Abastão. O que você está fazendo? Está funcionando! Isso não está pronto! Você está funcionando! Acho que naquele dia eu vou fazer o que está funcionando! Morreu rolando, cara. Opa, olha o Victor aí. Caralho, o Victor é o meu freguês, mano. 30 barra 2, caraca, velho. Que que é isso, mano? 15 segundos remaining. 10, 9. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, let's go. 1, let's make this. Victory! Tudo nosso. Poxa, pensei que era ser eu, mano. Melhor da jogada. Olha lá, apareceu eu, bugou o jogo, mano. Caraca, velho. Conheciam-o! Seja eu, por favor. Seja eu, por favor. Seja eu, por favor. Seja eu, por favor. mais isso né show de bala a iniciar mais uma oi 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 e Escolha o seu campeão. Escolha os campeões. Torvald! Escolha os campeões. Escolha o seu campeão. Prepará-se para a luta. Beleza Beleza Eu vou encerrar essa live Com essa partida Mais tarde eu vou trazer aí O jogo de terror 11 da noite eu estou trazendo aí Eu vou trazer mais tarde Você tá tomado Mas a gente precisa ganhar isso também É Sim A corrente continua O mesmo deck Da última partida A primeira Um 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 A batalha está começando! Fusca bolado, salve meu brother! Beleza! Cuidado! Cinco, quatro, três, quatro, três, quatro! Vamos revelar que isso começa! O primeiro bloco! O primeiro bloco! Arran'ta do Lairi Daqui a esse! Arran'ta do Lairi Aquela gente não errou Eu sei que tem que pegar aquele cara aqui Enfim, o inimigo é o inimigo! Enfim, o inimigo é o inimigo! Isso já está pronto! O inimigo não está pronto! Fique bem, o inimigo é o inimigo! Não ainda? O que é isso? Isso não está pronto. E o que é isso? Não está pronto. Ah, obrigado! Sim! E agora eu vou me adaptar a jogar com o controle! Ainda não me acostumei a jogar com o teclado e mouse, então... Quando eu me acostumar, eu vou trazer com o teclado e mouse. Vem, vamos focar! Vem, vamos focar! Vem, vamos focar! Obrigado! Vem, vamos focar! Caraca, essa bomba de fogo aqui, mano, é tensa, hein! Vamo lá, time! Vamo lá, time! Existe, não! A Tarya aqui, vamo pegar a Tarya! Vamo atrás da Tarya aqui, matando meus amigos, mano! Tem um me tirando aqui, filho da mãe! É você, né? Vem cá, corre não! Corre não! A Tarya tá aqui, ó! Vem, vamos focar! Morre, Tarya! Ah, bicha, não morre, não! Errei! Morre, isso? Caramba! Vamo lá, vamo lá, vamo lá! Ih, ó, tô aqui em cima já, ó! Tem dois, né? Mano, você vai voar! Vocês vão voar! Vai todo mundo voar! Vamo lá, vamo empurrar com a roça, galera! Não existe não, time! Não existe não, isso aí! Tô tentando me derrubar, não vamos conseguir não! 10, 12, 9, 8, 7, 6, 5, 4, Vamo lá, Team! Vamo lá, Team! Vamo lá, Team! Vamo lá, Team! Perrogação, velho! Calma, calma, calma! Que violência, Tara! Que violência, Tara! Morre não, Torvald! Morre não, Torvald! Eu tô encurralado! Sangue, 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 vida! Isso! Ah, não me matou, deu molinha! Podia me mataguear, mano! Deu mole, cara! Demoramos muito! Caraca, velho! Matei uma aqui ainda! Demoramos muito! Xerife, salve, meu brother! Xerife, sem fio, você tem que ter um adaptador USB. Você conecta um no PC e o outro no controle. Point spawning em 15 segundos. 10 segundos para não現. Se ficar com o outro lado, pode marcar um nobre. 5, 4, 3, 2, 1... 5, 4, 3, 2, 1... 5, 4, 3, 2, 1... 5, 4, 3, 2, 1... 5, 4, 3, 2, 1... , morre! . . . . . . A addingem eles! O que é isso?! Vá que uma coisa?! Veja, Honno! Meazaram! Vá! Vai! NÃO ISSO DE VILLA! Asoura para a entrega! Não está ainda! Asoura para a entrega! Fale em mim! Olha minha filha, morra! Isso? Ah, cara, você vai morrer. Vem sozinho pra cá não que você vai morrer. Aqui o time é unido, mano. Aqui o time é unido, hein. O que o time é unido? Fizemos outra carroça aqui, velho. Deixa eu ver aqui. Ih, cara. Ahn... Estou depressivo? Lucas Silva? Salve, meu bros. Depressivo o Pokémano. Ahn... Vem ao inferno. Vou usar o meu também, ta usando o dela? Coloca a roça gente, vem coloca a roça Morre isso Morre isso Eu estou tentando pegar a roça Vamos lá gente, eu vou empurrar a roça Você Cadê meu time? Morre Vamos, vamos forçar Morre 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 Que bichinho difícil em morrer Nós estamos Vá! 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 Os inimigos estão atingindo nos inimigos! Vá! 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 Não existe não, time! É tudo nosso! É tudo nosso! Vamos que vamos! Vamos que vamos! Vá lá! Tudo nosso! Falei! Vitória é certa! Que serviço! Oriente condensado em 15 segundos! 5, 4, 3, 2, 1... 17,0... Vamos agora só capturar o objetivo... Tranquilinho... Meu especial... Meu U.T. já está cheio... É mãe, vai embora, vai embora, vai embora... Geral! Morre... Ah mano, vou morrer, vou morrer... Especial... A Tyra... Ela está vindo, ela está vindo... Caraca, eu vou morrer mano... Ela não me viu, como assim? Ela subiu a escada aqui... Ela não me viu, ela não me viu... Ela não me viu aqui... Escondidinho... Ah mano, vou encarar o fogo... Ah mano, vou encarar o fogo... Morre, Tyra... Vamos lá time, era do time... O time sumiu velho... Soltou eu que o Torvalte só... Overtime... Caraca velho... O que é o Torvalte? O que é o Torvalte? Vai embora, vai embora! Vai embora, vai embora! O que é o Torvalte? Vocês têm visto o Torvalte, eu consigo estar a escravidar! Ah, quem é isso? Eu estou em mansão. O Torvalte? O Torvalte... Carrega! Carrega! Vamo ganhar isso ai! Isso já é uma vitória, caraca velho! Conseguimos ainda dominar o território, cara. Eles estavam com 99% já. Ah, mano. Poxa. Era pra eu ter ficado entre os melhores em primeiro ai. Caramba, velho. Perfeito. Em segundo lugar. A hora de diga. 15 segundos em seguida. 15 segundos em seguida. 10 segundos em seguida. 10 segundos em seguida. Sim, bem. Tá, era comprada com sucesso. Beleza. Então é isso ai galera. Vou encerrar a live por aqui. Obrigado ai pra quem assistiu. Lembrando que daqui a pouco. Mais 11 da noite. Não tanto daqui a pouco assim. Mais 11 da noite. Vocês saberão na hora que eu trouxe a live. Então não esqueça de clicar no sininho. para receber notificações do vídeo. E da live. Tamo junto. Se puder compartilhe o canal. Para ganharmos mais visualizações em nossos vídeos. E também mais inscritos. Para a família crescer a cada dia a mais. Muito obrigado pela audiência. Tamo junto. E até a próxima. Fui. Tchau.